Chegou a hora de ir com tudo para trás. Duílio Corinthians pode ter ajuda de Firmino para fechar com reforço indicado por Lucha o Corinthians parece finalmente ter embalado o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Enquanto Luxemburgo trabalha incansavelmente para aprimorar time para as próximas rodadas do Brasileirão, o presidente Duílio Monteiro Alves mapeia mercado em busca de reforços. Trecho da temporada. Depois de uma maré ruim, o torcedor corintiano vem recebendo boas notícias nos últimos dias. Além da vitória contra a Fluminense e da classificação heroica contra Atlético Mineiro, Corinthians está apurando anúncio um dos melhores meias de ponto embarque do Brasil, o paraguaio Matias Ronjas, que aceitou a oferta do timão e pode ser sirene e pode jogar a qualquer momento no Parque São Jorge. Zero pessoas já votaram além do paraguaio, Duílio quer dois jogadores do Al-Ilau, Michael e Coelhar, Ian Couto, e o zagueiro Lucas Veríssimo. Isso porque Al-Ilau está interessada em Roberto Firmino. Empréstimo, mas o time do Oriente Médio destacou a hipótese na época. Uma possível chegada do ex-atacante do Liverpool pode fazer o time árabe repensar a decisão e acabar facilitando as coisas para o timão. Vale ressaltar que além do Corinthians, Flamengo, Grêmio e o Palmeiras ainda sonha com o jogador. Até o momento, o Al-Ilau não pensa em se livrar do jogador por menos de 8 milhões de euros.